Hey, aqui o que vos fala é Double e este é o Double D. E galera, hoje estamos aqui para mais um episódio do Modo Carreira do Greening Soccer de 2019 e hoje com uma novidade aqui no canal. Seguinte, quero trazer pra vocês um novo formato de Modo Carreira aqui no canal no qual eu vou trazer apenas os resumos das partidas. Vocês vão entender quando rolar, aí vocês vão ver. E no final vocês, por favor, me digam se vocês curtiram a ideia ou não. Olha, a tabela tá assim, 31 pontos, 7 pontos à frente. Se eu não me engano, tem 3 partidas, portanto, se a gente vencer essa partida, esquece. A gente é campeão por antecipação na Copa Desafio Global. Só que o que eu notei, na última temporada a gente fez 13 pontos de diferença. Nessa, a gente vai acabar com 6, 7 pontos. Ou seja, tá ficando cada vez mais difícil e a tendência é piorar. Ainda bem, porque assim a série fica mais legal. Vai ser difícil, mas vamos lá pra essa partida que vai ser contra o Trete pela divisão. Se a gente ganhar essa partida, acabou. A gente é campeão. Bom, galera, como eu tinha falado, a gente vai começar agora a fazer um formato diferente. Eu já joguei a partida aí contra o Trete e vocês estão vendo só as estatísticas do jogo. E agora eu vou trazer pra vocês os destaques, ou seja, os melhores momentos dessa partida. E já vou avisando desde o começo que foi um jogo muito difícil. A gente, apesar de estar com todo o time titular, começou a partida perdendo. Sim, a gente tá perdendo do Trete, que nem... Acho que tá na sétima posição do campeonato, tá muito lá atrás. Mas o resto do jogo foi a gente tentando ir pra cima de qualquer maneira, mas a zaga dele estava muito fechada. Aí vocês viram uma bola de Salah e agora uma bola de Welbeck na trave, viado. A gente tá muito jogando bem e foi lá, Salah mais uma vez tocou pra Welbeck, driblou o zagueiro, chutou e não conseguiu. Não conseguiu concluir o gol. Tava ficando muito puto porque a gente tava jogando bem, mas tava perdendo. E isso vai lá, messe e chuta essa bola na trave, viado. Como assim? Aí vem o Welbeck jogando um pouquinho melhor, foi lá, driblou, chutou e empatou o jogo 1x1 aos 78 do segundo tempo. 78 minutos. E logo nos acréscimos, não sei se vocês acreditam, mas nos acréscimos, quem foi que fez o gol? Foi o Murray, se eu não me engano. Vou até ver aqui. Então essas foram as partidas. Deixa eu ver quem fez o gol. O último gol que foi nos acréscimos, mano. Foi o Barriuso, cara. O Barriuso salvou o jogo e a gente virou o jogo 2x1. No final, vou até voltar pro menu pra mostrar pra vocês. Aí como vocês podem ver, Barriuso aos 90, tava nos acréscimos. Ele foi lá e virou o jogo. Foi um jogo dificílimo e que garantiu nossa vitória. Hoje é o dia. Estamos na quarta de finais da Copa Desafio Global. E para nossa surpresa, vamos enfrentar novamente o Tottenham. Na última temporada, nós fomos eliminados por eles na final. Fomos vice-campeões e eles campeões. Portanto, vamos enfrentar o atual campeão da Copa Desafio Global. Olho para a tabela das quartas e só vejo times grandes. Em destaque para o confronto de Real Madrid e Manchester City, que nos eliminou nas quartas de finais da temporada retrasada, Chelsea e Liverpool e Sanchez e Napoli. Talvez o jogo mais fácil. Hoje é o desafio, é o reencontro. Será que nós vamos conseguir nos vingar e eliminar o Tottenham? Então, vamos lá. O reencontro contra o Tottenham. Bom galera, é isso. Tudo culminou a isso. Estamos de volta na Copa Desafio Global, dessa vez nas quartas e mais uma vez contra o Tottenham. Eles não confiam na gente. Fomos eliminados duas vezes por ingleses, na última vez pelo Tottenham, jornais, fãs, todo mundo, todo mundo, críticos, todos estão meio com o pé atrás. Já conversei com o meu elenco e hoje nós vamos para cima com tudo. Inclusive, eu esqueci de mexer no time. Não, não esqueci não. Esse é o time que vai. Só esqueci de colocar o Messi. A gente contratou o Messi no último episódio, a gente não pode esquecer de colocar o Messi. Eu vou tirar... Eu acho que eu vou tirar... O Buzin, ele é muito bom de desarmamento, portanto eu vou deixar ele na zaga. E esse é o time que vai entrar em campo. Messi acabou de ser contratado e ele tem que representar. Para isso que você foi contratado, Messi. Para ganhar esse jogo. Hoje nós vamos jogar contra o Tottenham mais uma vez, na quarta de finais. E na última vez foi na final. Vou aumentar um pouco o volume aqui para poder ouvir também o campo, né? Vou deixar um pouquinho baixo, porque eu estou gravando na placa de captura e eu não sei se o áudio vai ficar um pouquinho ruim. Mas vamos lá. É isso, galera. Tudo culminou a isso. É um jogo importantíssimo. Vamos jogar contra o Tottenham. Vamos lá, galera. É isso. O jogo de hoje é importante. Vamos para cima. Toque para Messi no meio. Vai chegando. O campo está aberto. Vai invadindo. Chutou no gol. Passou muito perto a bola. É importantíssimo. A gente não pode perder esse tipo de gol. O campo estava todo aberto. Infelizmente, eu não consegui converter. Mas é isso. Estamos chegando. Vamos dar um medo para o Tottenham. Vamos ficar esperto na defesa, porque a gente perdeu no último jogo. E eles são bons. Eles já provaram que eles são capazes de ganhar da gente. Então vamos manter o foco. Messi com a bola mais uma vez. A dupla de ataque está à frente. Mas ele vai avançando. O campo está aberto. Ninguém chega e ele vai avançar. Ele é estrela. Ele foi contratado para esse momento. Está lá. Messi faz o que é esperado dele. Faz o primeiro gol da final. 1 a 0. Nas quartas de finais. Vamos obtendo nossa vingança. Mas ainda é muito cedo para a gente comemorar. Calma. Ainda está nos 16 minutos. Ainda tem muito jogo pela frente. Temos que ficar esperto. E o Tottenham está jogando muito bem. Vamos lá. Eles são bons. A gente não pode perder de jeito nenhum esse jogo. Porque eu quero ser campeão. Fato. Vamos para cima deles. O Albeck com a bola na entrada da área. Sofreu falta. Daí é falta e eu sei bater, hein, parça. E eu sei bater. Vamos lá. Messi na bola. O grande Messi. Ele é bom batedor. Vou ajeitar um pouquinho aqui. Vamos chutar. Eu espero. Se a gente fizer esse gol, a gente pode matar a partida. Acho que foi um pouco forte demais. Chutou em cima do gol. Beleza. Beleza. Estamos chegando, pelo menos. Segunda oportunidade do... Vamos tentando chegar. Messi com a bola. Tocou. Mais na frente para o Wilson. Que tocou. Para a Buzin. Buzin tocou. Lá na frente para o Albeck. O Albeck vai tentar um chute de longe. Para matar o jogo. 2x0. O Albeck faz o dele. Lá no meio da área. No meio da Muvuca. Ele pegou. Chutou no gol. O goleiro não conseguiu segurar. 2x0. 2x0. Vamos acabar com isso. Tottenham. Vamos nos enganar do Tottenham. Na última temporada eles foram campeões. A gente foi vice. E hoje nós vamos conseguindo reverter o resultado. Eliminando um time inglês. Eu não estou nem aí. Vamos para cima e tem mais jogo. Eu quero ganhar com uma larga vantagem. Para mostrar para todo mundo que estava desconfiando da gente. Para acabar com essa desconfiança. E com confiança para seguir o campeonato. Para ir para a semi. Quem sabe uma final. E quem sabe ser campeão aí da Copa Desafio Global. Que é importantíssimo. É o título que nos falta. Vamos para cima e vamos com raça. Vamos lá. Olha a Messi com a bola. Driblou. Nossa. Essa rasteira aí foi perigosa. Mas vamos lá. Messi vai tentando. Recupera a bola no meio. Passa um pouquinho mais para frente garoto. Boa. Tocou. Para Salah. Salah que vai tentando o drible. Passou do zagueiro. Faz o teu. Faz o treu. Quase. Quase. O trio de ouro. O trio de ouro. O triângulo de ouro. Tem que fazer gol. O Welbeck já fez. Messi já fez. Está faltando só você Salah. Faz a tua parceiro. Eu confio em você. Vamos lá. 85 minutos. Lateral para eles. Eles vão atacando. Mano. Muito provavelmente vai. Muito provável a gente vai conseguindo ganhar essa partida. Eles vão chegando. O time deles é bom. Pela lateral direita. Vai tentando. A zaga vai tentando alcançar. Chegou. Puxou. Tocou. Ali para a Kane. Kane cruzou na área. Dominou no peito. Chutou no gol. Chutou totalmente errado. E a zaga tira. Vamos garantindo. 90 minutos já era galera. Classificados para sempre. Mas eu quero que o... Ah não deu. Eu queria que o Salah fizesse dele. Mas tudo bem. 90 minutos. Fim do jogo. 2x0. Ganhamos do Tottenham. Que ganhou da gente na final do ano passado. Então é um grande resultado. E assim a gente vai acabando o episódio daqui. E Messi foi eleito o melhor da partida. E mano. Ele foi contratado para isso. Já se não me engano. A segunda partida consecutiva. Que ele é eleito o melhor da partida. Então. Estou muito feliz com o resultado. Parabéns Messi. Parabéns ao time. Vamos colocando confiança no elenco. É isso. E galera. O próximo jogo vai ser contra o Sant... É. O próximo jogo da Copa de Saúde Global. Vai ser nas semifinais. Contra o Sant Etienne. Sant Etienne. Que se a gente parar para ver assim. Dos times envolvidos. É o mais fraco. No papel. Claro. Porque em campo é o que importa. O resultado em campo que importa. E a gente tem ali. Real Madrid e Chelsea. Jogando pela outra semifinal. Em Sanos e Sant Etienne. Aí jogando pela outra semifinal. São duas semifinais. O Liverpool foi eliminado pelo Chelsea no 2x1. E o Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid. Também no 2x1. Os dois times que nos eliminaram na partida... Nas temporadas passadas foram eliminados. Na anterior. Tottenham foi campeão em cima da gente. E o Manchester City na retrasada. Ele nos eliminou nas quartas de finais. Portanto. Os nossos dois últimos rivais. Os dois últimos... Das duas últimas Copas. Foram eliminados. Mas ainda há grande desafio. Sant Etienne. Chelsea e Real Madrid são grandes times. E eu espero que a gente consiga finalmente esse título tão esperado. É isso. Galera. Vamos terminar o episódio por aqui. O próximo episódio será pela divisão. Dois jogos pela divisão. Então eu vou fazer o seguinte. Dois próximos episódios eu só vou mostrar o resumo. Porque na divisão, querendo ou não... Vamos dar uma olhada aqui. Na divisão a gente está super, hiper, mega tranquilo. 10 pontos. Faltando apenas duas rodadas. Deixa eu ver quantas rodadas faltam. Faltam... 10 pontos. Já fomos campeões. Não tem como a gente perder o título. Então na próxima rodada, no próximo episódio, eu vou mostrar só os resumos. E eu vou também poupar os meus jogadores. Porque eu quero que a gente consiga jogar a semifinal e a final com força total. Então é isso. Espero que tenham gostado desse episódio. E sim, nos vingamos do Tottenham. É isso. Muito obrigado. Se é novo no canal, se inscreva. Se gostou e já é inscrito, por favor, compartilha com seus amigos. E não esqueça de deixar seu like. Ativa o sininho, porque eu faço live direto. E espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu dessa série. É isso aí. Espero que tenham gostado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.